E agora estou aqui com o Daniel Loureiro, ele é da Raiz Ambiental, uma empresa de consultoria, também na área de segurança, saúde, um trabalhador. Eu queria que você falasse para nós, a empresa daqui, explica um pouquinho sobre a Raiz Ambiental. A Raiz foi fundada em 2008, nós já estamos com um certo período de mercado, nós trabalhamos tanto da parte de meio ambiente, saúde, segurança e trabalho. Temos uma abrangência hoje a nível nacional, então desde pequenos clientes a grandes estatais, fúruns, eletrobras, nós prestamos serviços nesse setor de EHS. Então a nossa ideia, a nossa intenção é uma empresa que venha a tratar, que venha a disponibilizar serviços de qualidade, técnicos de qualidade, como know-how de mais de 20 anos de mercado. Então ter um diferencial nos projetos, trazer um benefício, e agregar valor nos projetos para os nossos clientes. Qual o contato da Raiz Ambiental? Você fala conosco no site, no www.raizambiental.com.br e telefone 34-3224-5095. E aqui em Uberlândia, a sede? Isso, a sede aqui em Uberlândia. Um grande abraço e sucesso lá. Obrigado. 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 Obrigado.